Meu Deus, estou aqui, preciso te dizer que não suporto mais Há tanto sofrimento, meu Deus, eu não aguento As perseguições ao mesmo, a cada dia Meu Deus, eu já cansei, andei e não achei a solução pra mim Segura minha mão e quero o teu perdão Meu Deus, por favor, olha pra mim Eu sei que não mereço, eu fico porque careço do Senhor, meu Deus O mundo não é bom, tristezas nunca mais Meu Deus, por favor, eu quero mais Livre pra voar ao encontro de Deus Eu quero viver Tristezas nunca mais Agora eu tenho paz Dentro de meu ser Livre pra voar ao encontro de Deus Eu quero viver Eu quero viver, Senhor Tristezas nunca mais Agora eu tenho paz Dentro de meu ser